Uau, está estudo. E fico muito satisfeita por ver que já tem cerca de 130 pessoas a trabalhar neste grupo, numa televisão privada. É importante para o pluralismo que haja televisões privadas, juntamente com o serviço público, televisão e rádio. E acho que a competição é saudável e por isso é bom que haja GMN e com boas instalações. E espero com boas condições para trabalharem pela difusão da informação em Timor-Leste, pela consciencialização do povo dos grandes desafios que tem pela frente. Ana Gomes, muda diplomata, neve contribuímos para Timor-Leste na independência. Há um sete na reunião de atosias e não recensia. Notou agora quanto não foi apoio na Fátima Timor-Leste. Lolita Cabral e Lugayu, GMN.